Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Lá combatentes do canal Instagram, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, avisou em pronunciamento para o exército do seu país limpar os fuzis, em alusão a um comando de elite que a Colômbia teria montado que operaria na fronteira entre os dois países. Diga-se passagem, a fronteira da Colômbia e da Venezuela é um negócio meio bagunçado com afluxo de traficantes e outros tipos de marginais. Bom, gente, dito isso, eu preciso fazer diversos comentários. Primeiro lugar, eu não acho que seja um bom momento para o Maduro iniciar uma crise internacional. Por que eu falo isso? Porque os Estados Unidos estão enfrentando problemas em diversos países do mundo. No Mianmar, no Irã, no Oceano Índico, pressões chinesas, etc. Então, o que pode acontecer? Numa dessas, eles vão em cima do lado mais fraco. E o mais fraco disso tudo é a Venezuela. Por incrível que pareça, é a Venezuela. Apesar que o Fernando Haddad, que ficou em segundo lugar nas eleições de 2018, diz que a Venezuela tem um exército maior que o do Brasil, a gente tem que dar um desconto. Primeiro que o Haddad não tem formação militar nenhuma, né? Segundo também que é aquela velha bravata política, né, pessoal? É aquela famosa oportunidade que a pessoa desperdiçou de ficar calado. Eu falo sempre o seguinte, se você ficar calado em uma reunião, você pode passar até para o sábio. Mas quando abre a boca, toma cuidado com o que você vai falar, porque sempre aparece. Nesse caso, ele falou uma besteira enorme. Haja visto os graves problemas que as Forças Armadas da Venezuela têm. Eles têm muitas fragilidades estratégicas e logísticas. Outra coisa que eu preciso colocar também, gente, negócio muito interessante, é que a relação da Colômbia com a Venezuela já não vai bem tem bastante tempo, porque a Colômbia reconhece o Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Olha, gente, eu penso da seguinte forma. O pior que o Maduro seja, eu não vou entrar nesse mérito. Não vou entrar nesse mérito. Mas pelas leis do país, pelas leis do país, ele é o presidente. Eles fizeram um acerto interno deles, aí não interessa se teve roubo, fraude de eleições, etc. Mesma coisa para mim com o Joe Biden. Eu acho que teve problema naquela eleição, mas é o presidente deles. Então não adianta. Eu acho que ninguém tem que se meter no país dos outros. Eu encaro a vida dessa forma, né. Seria equivalente a que a Dilma Rousseff sofreu um impeachment, o Temer assumiu, e em algum país é não a presidente e a Dilma. Poxa, gente, é uma flagrante, né, intromissão nos assuntos internos de um país. Então eu acho que nesse ponto a Colômbia, eles acabaram errando. Eu não iria por essa vertente. Até porque esse Juan Guaidó, eu já falei diversas vezes aqui no canal, gente. Ele é uma pessoa que não tem grande expressividade na Venezuela. A gente pega algumas pessoas, o Guaidó é um deles, aquele Navalny na Rússia, a Malala, e outras figuras aqui no Brasil que vão para o exterior se vitimizam, que aqui dentro ninguém reconhece, ninguém liga para o cara, ninguém está esquentando a cabeça com ele, sabe. O cara não é importante. Isso tem importância, uma importância regional, às vezes numa única cidade. Mas o gringo, por não entender, eu acho essa infantilidade, assim, eu acho uma ingenuidade. Esse negócio só tem no Ocidente, gente. Porque o Oriental, ele não liga muito para isso, não. Eles são mais pragmáticos. Quem é que está no comando, é com ele que a gente vai conversar. Essa nossa visão ocidental, pessoal, de querer igualar governos, você querer nivelar pelo seu posicionamento ideológico, ela é muito complicada, né. Leva aí umas interpretações bastante equivocadas, né. E acaba trazendo problemas diplomáticos, políticos, aí, de relacionamento com graves, né, prejuízos, muitas vezes, aí, às exportações e importações dos países envolvidos. Aliás, é uma coisa que eu preciso colocar para você, gente. Eu vejo aquele pessoal que fica batendo o tambor aí, ah, Venezuela, é isso, narco-estado, essa coisa. Tem gente famosa, inclusive, no governo, falando isso. Mas, uma boa parte do establishment americano, principalmente os democratas que assumiram agora, é tudo do Rio Grande, lá, a fronteira do México com o Texas para baixo, é tudo com caráter. Tem gente nos Estados Unidos que vê o Maduro e o Bolsonaro como a mesma coisa. Então, não duvidem disso, não. O americano não sabe o que é o resto do mundo, eles não entendem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser colocado no mesmo balaio da Venezuela. Eu vejo muita gente aí, torce e torce quando a Venezuela se dá mal frente aos Estados Unidos. Hoje é a Venezuela, amanhã pode ser o Brasil, pessoal. O Biden, ele ainda não teve tempo, ele está tomando o pé ainda do governo dele. Ele já encomendou um estudo aí sobre o problema ambiental da Amazônia, o suposto problema ambiental, e pode ser que ele volte as baterias contra a gente. Ele ainda não se manifestou a respeito, mas é um começo de governo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem o efeito cauda de dinossauro, né, pessoal? Eu falo sempre que o discurso do presidente tem o efeito cauda de dinossauro. O que é cauda de dinossauro? O dinossauro mexe a cauda, sai derrubando árvores, moitas, etc. O presidente, quando ele fala, ele impacta mercados, ele mexe com a economia, ele gera especulações, né? Ele gera incertezas, inseguranças. Então, de maneira que um presidente, ele precisa ser muito comedido naquilo que ele vai falar. O Getúlio Vargas sempre dizia o seguinte, eu prefiro ser interpretado do que ter que me explicar. Mas o Maduro, a gente sabe que não perde a oportunidade de perder a oportunidade, né, pessoal? Ele é campeão nesse quesito aí. Bom, gente, essa declaração do Maduro é apenas uma bravata. Mas a gente sempre tem que tomar cuidado no aspecto do seguinte, é um mundo em transformação, um mundo que está mudando de uma forma muito rápida. Ninguém podia esperar um movimento como esse que aconteceu em Mianmar aí. A Rússia mesmo teve um janeiro bastante tumultuado. Parece que eles já conseguiram controlar. Então é aquela história. Os governantes precisam ter muito cuidado com o que eles falam aí, que pode evoluir para uma crise e é sempre desfavorável ao seu país. Pessoal, eu ganhei esse quadro personalizado da Fuzilândia Militaria, tá? Personalizado com os temas do canal Arte da Guerra. E eu quero mostrar o trabalho deles pra vocês. Vamos dar uma olhadinha. Bom, pessoal, então esses são os produtos da Fuzilândia Militaria. E além do quadro personalizado que eu recebi, vocês têm também lá a disposição de extintivos, divisas, né? Quadros de nós em voltas e outros tipos de equipamento de militaria. Os endereços para contato são esses que se encontram na tela. Tanto o WhatsApp quanto o Instagram. E vocês têm mais uma vista do quadro que foi feito especialmente para o canal Arte da Guerra pela Fuzilândia Militaria. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero lembrar que hoje, 11h55, tem a nossa terceira live corujão. Então, aquele pessoal aqui, é uma homenagem que a gente faz àquele pessoal que trabalha de noite aí. A gente aí encontra vocês, então, na live corujão. 23h55, horário de Brasília. Sempre com responsabilidade e compromisso. Já no Brasil, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.